Salve moçada, tomo de volta aqui com mais um videozinho pra vocês Quero um videozinho topzinho rapando folha É o famoso rapa folha Dando uma limpada aqui no contorno Limpando o acesso Muito bem vindo a você e a mais um video E hoje eu to botando o tempo a gerar viu Tô botando é pra gerar Hoje eu já gravei uns 5 videos já Tem que aproveitar as oportunidades Toda vez que dá a oportunidade de gravar Já joguei os retrovisores pra dentro Aí vocês da pra ver O bragalho não quebra eles Na verdade eu tava gravando desde o inicio galera Quando eu olhei pra minha câmera Eu vi que eu não tava gravando era nada Ota miséria Mas gente Eu penso que tá gravando Não presta atenção Eu não tô gravando nada Tem um obstáculozinho lá na frente Tem um atoleirozinho Vou ter que dar uma parada ali Dar uma avaliada Pra ver se dá pra passar Eu vi de longe Eu acho que não dá Não pode nem pensar em botar a lâmina no chão Ali a gente vai ter que fazer Jogar um material grosso Ou botar um estilo de madeira Alguma coisa assim Agora já são 4h40 né Vai dar Às 19h Eu foco fora Aí vem a galera do turno da noite Se ligar o bloqueio E jogar essa puxada fora Isso que a gente tá passando em cima aqui Foi tudo Foi feito terraplanagem aqui Uns anos atrás Ela tá firme até hoje Foi lançado material aí Uns 20 centímetros Foi tratado Compactado E daí Firme e forte Tem lugar que dá umas afundadas Que é muito na beira de árvore E a árvore Ela segura muito a umidade Não deixa o sol bater Tem lugar que dá umas afundadinhas Aí Joga uma Uma brita Uma pedra Alguma coisa assim Aí resolve Ó O perigo é isso dali Bater no vidro Já que a outra cartetela é boa Por causa disso né galera Aqueles vidros na frente ali Vixe Ainda nem se preocupar Se preocupar em nada E as aqui não As aqui tem que ter um cuidadozinho especial É máquina nova Peça de máquina é cara E eu gosto é caprichoso Com o trem que eu trabalho Quando eu quebro com o trem da máquina Eu quase não durmo de noite É bom preservar né Se é bom com o nome da gente na empresa Ter um nome de cuidadoso né Com equipamento Porque né galera O meu ganha-pão também né É com isso daqui Que eu ganho o meu salário Então eu tenho que cuidar bem Com o equipamento Esse dia eu dei uma rodada Uma rodada lá na cidade que eu morava Onde que eu trabalhava na prefeitura lá Já pegaram minha máquina Já perdi minha máquina Se um dia eu for voltar pra lá Eu acho que nem vai ter máquina pra mim mais Ih rapaz o carrapinho tá alto E tá com cara E afunda viu Tá com cara e afunda Eu conheço o material Conheço Conheço o material hein Tá afundando um pouquinho Vamos tentar jogar essa agarrada fora O cabinho muito molhado Com a bucha Ele não escorrega da lâmina fácil não Olha como é que afundou Onde o feriu passou Aqui a gente vai ter que Vai ter que ter um trabalhozinho Com esse pedaço aqui Eu pensei que ia agarrar Eu vi um pneu afundando um pouco Mas olha como é que tá molhando Perigoso aqui afundar Só pra uma máquina sair fácil né Caminhão pesado aí Bater em cima desse trem aí O perigo é eles Mas se agarrar não expuxa Se agarrar não expuxa Essa região que eu tô trabalhando aqui tem É muita areia É uma região com muita areia Estamos quase chegando no atoleirozinho É rapaz Estradinha aqui tem bastante tempo Porque foi passado máquina viu Bastante tempo Tá suja viu Bota a suja nisso E aí E aí Eita, quase A toleirozinha tá ali na frente Com o DRC pra dar uma olhada Avaliar ele O ar tá gelando tanto Chega a embaçar o vidro Tive que até desligar aqui Tive que desligar Já tá embaçando o vidro Vou jogar essa buchada pra cá Depois eu venho de ré e pego ela Tá muito liso aqui Vixe, rapaz Vamos dar uma olhadinha mais de perto Entendi, telefone Você tá sem bateria Eu já vi Vamos dar uma olhadinha nesse trem Vai ver mecta Vai ver mecta É, rapaz, tá bem fundo Ali eu acho que foi o Foi o Faro Road que Passou E aqueles bichos onde eles passam E eles Fazem a desgrameira Olha os pneuzão do caramba Acho que foi o Faro Road mesmo Que foi isso daqui Rapaz Não vou botar a patroa aqui em cima não Não vou botar a patroa aqui não Que vai agarrar Isso daqui deve tá fundo É, onde eu vou passar Não sou doido Eu passar naquele atoleiro Mas é ruim Tem um rezão na patroa Linha Exemplo Dava pra passar Talvez Dava Mas se A máquina agarra Se afunda O transtorno que vai causar Busca a prancha Pega a prancha Pra buscar a máquina em outro lugar Não posso Não quero nem imaginar o transtorno Não Ser chamada a atenção Que depois que acontece Aí todo mundo fala Ah, mas aqui dava pra ver Que a tua larva Né Na hora que o trem acontece Todo mundo tem palpite Eu Não me arrisco não Mas é ruim Pião Velho do trecho Dá esse mole Oh, nada Engatei um rezão E Tchau Eu tô fazendo essa estradinha Mas pensa No trem Liso Cê tá doido Bicho Liso Pão doco Colher a lâmina Aí Fica atento Lugar que dá pra abrir Nós abre Onde não tem jeito Não tem Não tem jeito Não tem jeito É isso aí então né minha galera Estamos chegando no fim aqui do trecho Começou a cair uma chuvinha Começou a molhar o vidro Vou ter que pegar mais agora também Lá no ponto de troca de turno Um abraço para vocês aí galera Até no próximo vídeo Já vou assartando fora Valeu!